Fala galera, e aí? Curtiu o canal do Leão? Vamos lá, vamos se inscrever? Pô, não custa nada, é de graça, cara. Só dá um clique aí no inscreva-se e fica tudo certo, me dá uma moral, ajuda a gente aí a crescer e o YouTube me dá mais força, o canal ganha mais força aí no YouTube. Você quer comprar um carro, trocar seu carro, usar um carro novo? Vai lá na Robmar Automóvel, fala com o Beto, com o Marcelo, você vai ter um atendimento VIP ou então dá uma ligada 3015, 30179595, 30179595, você vai saber dos preços, vai saber. Mas é bom você dar um pulinho lá pra você ver, é cada carro, eu estive lá outro dia, cara, cada carro lindo, 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 valeu? Olha aqui galera, a torcida do Fluminense tá na bronca com o Abel Braga, né? Porque o Abel não botou o Ganso na partida contra o Aldax. Olha, o Abel também tá na bronca com a torcida, o Abel apesar daquele discurso, ah, o torcedor paga, tem direito a reclamar, mas ele foi muito claro, ó, torcedor pode me xingar de burro, pode me xingar, pode ofender, pode berrar, pode fazer o que for, não adianta, quem manda sou eu, quem escala sou eu, Abel Braga. Então, não adianta, pode espermear, pode gritar, é direito de vocês, mas não vão fazer a minha cabeça. Olha essa entrevista do Abel, olha a entrevista que ele deu depois do jogo contra o Aldax, né? Em que inclusive ele justificou por não ter colocado o Ganso, pra segurar o resultado, segurar a vitória aí. Preste atenção nessa entrevista aí, vê, não adianta, no grito ninguém vai ganhar dele não, hein? Abelão é danado, valeu? Dá uma olhadinha aí. Obrigado. Obrigado você, jogo difícil, tivemos um jogo seguro, não sofremos gols mais uma vez, não demos oportunidade, a não ser duas faltas, tiveram um segundo tempo. E naquele momento que o torcedor tem todo o direito de pedir quem ele quiser, cara. Agora eu vou ganhar ou perder com a minha cabeça. Ali eu não tenho que estar mais preocupado em fazer o segundo. Eu não posso só sofrer o empate. Só isso, agora eu já falei, você conhece esse termo, o torcedor é soberano. Ele pede quem ele quiser, ele vai, ele xinga. Eu já fui torcedor, então entendo perfeitamente isso. Agora eu vou ganhar o empate. O futebol vai ser sempre amor e ódio, cara. Ainda mais porque o futebol agora, ele parece que é manipulado, o que vende é notícia ruim, é rede social. O Ganso é um atleta, faz parte do grupo, tem trabalhado bem, era um jogo que nós pensávamos em colocá-lo, mas ficou um jogo com uma intensidade muito grande e ele, quando menos se esperar ou de repente, quando ninguém pensar que ele vai entrar, ele vai entrar. É assim, futebol, eu tenho que tentar analisar com a minha cabeça, com a minha consciência, porque a que rola é a minha, então não é de ninguém. Então o Ganso, ele faz parte do grupo, estava ali disponível, disposto a entrar, ainda não foi hoje, quem sabe aí no próximo. Vamos ver. Boa noite, Daniel. Boa noite, Daniel. Boa noite, grande, Anel. Máximo vitória, é que a possibilidade, que é a segunda alimentação que é do Campeonato da Braga, o Carlos Guelphio, o Carlos Guelphio, o Carlos Guelphio. Já vamos conversar por hoje. É o Flamengo, o Flamengo, a Flamengo, por um vídeo, Dr. Marcos, o Flamengo. O Flamengo, a Flamengo, o Flamengo, você esperou, a gente, chegou ao Flamengo, a gente, que tá aqui no Flamengo, é o Flamengo e o Flamengo. É o primeiro Flamengo que não vai entrar, é o Flamengo e o Flamengo, Boa noite, Serginho. Bom falar contigo. Pedreira, né? Não vai ser diferente. Também motivados, novo treinador. Sempre uma equipe muito forte. Mas o Fluminense não se rende para ninguém. Para ninguém. Vamos pensar na melhor estratégia e jogar sempre com o pensamento que nós vamos vencer. E é o que nós queremos. Sabemos, o respeito é mútuo. Ainda mais por causa dos últimos resultados. Mas nós vamos com uma convicção muito grande de fazer um bom jogo. Boa noite, Pedro Magalho. Boa noite, Pedro Magalho. Boa noite, Daniel. Boa noite, Abel. Boa noite, Alisson. Boa noite, Abelho. Eu queria que você pudesse comentar que a gente tenha um comentário nítido para nós e para a torcida que o Fluminense vem usando o Carioca para fazer alguns testes. Eu gostaria de saber qual foi o teste que serve hoje e o que você pretendeu hoje para esse jogo. o que você colheu, o que aconteceu, o que aconteceu hoje para melhorar e também avaliar esse tipo de ataque. São áreas que a gente tem um tipo de ataque. Mas o campo tem que ser um aspecto a mais ou menos e essa capacidade é uma oportunidade. Obrigado. legal, você tocou num ponto bem importante. Primeiro é poder saber aqueles que estão dentro daquilo que nós esperamos. Então, hoje, mais uma vez, defensivamente, ficou mostrado, provado que nós estamos muito bem compostos a nível defensivo. E o jogador que você citou, é incrível a utilidade que ele já foi no jogo passado, jogando por dentro do campo, onde eu acho que ele tem um rendimento melhor. Fez, durante um determinado momento, um segundo volante, bem. É um jogador de muita velocidade, muita agressividade e tecnicamente bom. Aí teve aquela jogada que ele fugiu e ficou ali provado que é sentir um pouquinho o ritmo de jogo que estava cansado, mas é um jogador que está tendo uma utilidade muito grande. E a grande surpresa, para mim, foi o Cano suportar os 90 minutos. Não passava pela minha cabeça, nem pela fisiologia, pelos preparadores físicos, que ele ficasse 90 minutos em campo. Mas ficou, foi de uma utilidade muito grande, fez o gol, ainda teve aquela chance naquele voleio. deu assistência, muito contente com a atuação dele. Para terminar, eu vejo o Gabriel Amaral do Rádio Cicelor. Boa noite, Gabriel. Eu acho que se você não está com a memória muito legal, o Marlon foi contratado aqui na minha última passagem. Depois daqueles dois jogos da Copa do Brasil contra o Criciúma, eu pedi a contratação dele, como tinha pedido também do... Lembra aí, aquele volante alto, branco? Doide. Não, não, não sei, não, o Doide veio também, mas era o outro, que está agora... Cardoso, é isso? Não, Barroso, né? Bom, tinha pedido as duas e o Marlon veio, é um jogador que eu gosto bastante. Então agora o clube contratou dois laterais, então nós não vamos ficar, ainda tem ele, tem o Danilo. Então nós estamos analisando isso aí com muita calma, para que a gente fique com um jogador que não venha a ter oportunidade. Então ele já jogou ano passado, terminou o ano jogando, mas é um jogador que nós confiamos. Mas vamos esperar aí o momento, ele tem que esperar, né? Eu tenho que... Eu não conhecia o Peneida. Conheço o Peneida no jogo contra o Fluminense e contra o Flamengo na Libertadores. O Cristiano, eu vi 15 minutos daquele jogo do Real Madrid. Eu não sabia nem o que ele tinha passado no Volta Redonda, parece, Madureira, não tinha a mínima ideia disso. E ele comentou comigo, Abel, professor, agora eu estou vendo o peso dessa camisa. Eu falei, cara, isso aqui é grande demais, mas é diferente de tudo. Então agora, vamos ver, vai ser maracanã. Não é só a torcida nossa apoiando a equipe, mas a adversária também vai ando. E isso tudo vai criando amadurecimento. Então não existe nada também em relação ao Marlon. Eu estou com um plantel de 28, 29. Os dois meninos que vieram da Copinha, porque o... O Guaíque, né? O atacante que machucou da base. O John Kennedy. Ele, lamentavelmente, teve uma fissura. Os dois meninos já estão lá, o Matheus e o outro capitão. Mas, tu vê, nem vieram para o jogo. Ficaram 10 dias em casa, estão começando a condicionar. Isso passa a ter 31. Sem o Kennedy, 30. É muita coisa. Não estou contando o goleiro. Então, tu tem três times, cara. A gente vai optar com aqueles que estão adentro daquele... Daquela situação de ter tido a oportunidade primeiro. Então, nada fora disso. Obrigado, Abel. Boa noite. Um abraço a todos. Obrigado.